Tudo que a gente precisa fazer, meu Deus, como é que... Vamos andar aqui... Eita, menina! Eita, eita, peraí! Eu fui constantemente perseguida por essas meninas. Mas hoje chegou o dia de dar a volta por cima. E aí, pessoal! Eu tô aqui agora com o Rorudinha, tão tímida, e as bunnies, né? Com essas lindas roupas delas, que inclusive no último vídeo que tá aparecendo aqui E eu ensinei a como estalar suas roupas, hein? Cara, hoje eu vou trazer aqui pra vocês uma leve gameplayzinha de modificação no jogo De uma ideia de como a gente faria, ou melhor, como a Roruda faria Pra se vingar das valentonas do colégio, né? E bom, pra começar esse conceito, eu, você e Roruda Precisamos fazer amizades com as meninas, né? Então vamos fazer a testa de cada uma aqui. Menina... Gente, eu não tanco essa saia mostrando quase a bunda da menina, né? Olha isso. Meita, menina. YouTube, menino. Mulher, isso aqui não é uma bunda, tá? Começando por você, meu amor. A que menos botou roupa. Vem cá, menina. A mais composta das vales. Ah, pera, ela tem um task genérico? Então, tipo, quem é? É a Musume que tem um task genérico, né? A Musume é a única que tem um task genérico. E é ainda pra me pegar, né? Ah, você vê aquela garota Roruda por esse, mulher? Eu tô aqui na minha... Na tua frente, mulher. Ela quer uma foto da gente se esconder em algum lugar. Ah, caramba, ok. Deixa eu me esconder em qualquer lugar aqui. Vou tirar uma foto e vou mandar pra ela. Ô, mulher, é aqui que eu me escondo, ó. Cadê? É aqui que eu me escondo, mulher. Olha, mulher. Gostasse. Agora vamos lá mostrar pra Musume. Inclusive, essa daqui é genérica também, se não me engano, né? É burra, hein, menina? Como tu é analfabeta. Como ela é analfabeta, né, menina? Tem uma... Tem uma... Ó, essa... Ah, a beira-cu ali, né, menina? Gente, eu não vou tancar esse look da menina, né? Vem cá, meu amor. Sozinho, beira-cu. Todo mundo com a mesma task. Oi, meu amor. Você tá tão linda hoje. Nossa, nas outras OCs, as conselheiras não empurravam. Mas a Roruda é empurrada, né? Coitada da Roruda que tá correndo, inclusive, olhando pro nada, né? Nossa, Roruda, mas tu é tão desvalorizada, mulher. Tu é tão desvalorizada, né, Roruda? Nossa, como a Roruda é desvalorizada, né? Mas também... Nossa, a Roruda... Eu acho que o Andrew Davis se inspirou na Carrie A Estranha pra fazer a Roruda, cara. Eu não sei qual foi a inspiração. Eu sei que ela foi surgida de um bug, né? Na verdade, ela surgiu por causa da Musume, né? Né, bebê? Basicamente, a Roruda foi pra segurar um bug da própria Musume, né? Que o Andrew Davis mudou a Musume de slot e ficou bugado. Ele precisou colocar uma personagem. Daí ele colocou a Roruda. Né, Musume, mulher. É aqui que eu me escondo, ó. É, eu leio livros, minha filha. Gostou. É, eu sou inteligente. E você... Inclusive, se você quiser dar uns amassos depois, amiga, eu gostei do seu peitão, desse decote. Ficou tão lindo em você. Deixa eu ver aqui seu decote. Fica aqui, ó, Roruda. Olhando o decote dela. Agora, vamos fazer a amizade com as outras meninas, né? Aqui, ó. A Hannah Daydayan. Oi, Hannah. Tudo bom? Você é tão sem graça. Você é tão horrorosa. Mas eu já fiz seu testes, amiga. Amo ser sua amiga. Amo ser a... Meu Deus, a calcinha da Roruda. Oi, menina, gente. Nossa, mas o cabelo do bonito ali tá tão bonito, né? Quer dizer, o cabelo do... Ixi, eu esqueci o nome do menino, gente. Esqueci o nome do menino, real. Como é o nome do macho da Pipiu de Osso, menina? Como é o nome dele? Ai, meu Deus, eu não lembro. Hilton Pongo, menina. É, gostasse, amiga. Amo ser sua amiga, sabia? Nossa, mas ninguém me valoriza aqui, né? Caramba, velho. Eu sou tão ferrada. Mas o que eu fiz? O que eu fiz pra merecer isso, cara? Mas já, já a gente vai se livrar da 5 de uma vez, né, menina? Vai ser uma delícia aqui. Olha, oi, Curucu. Inclusive, em breve, o episódio da Curucu vai sair. Pra os membros do episódio de Love Sick Tales, né? Cadê a minha amiga Biracu? Oi, minha amiga Biracu! Tudo bom? Vem cá, ó. Fiz o teu dever de casa, que tu é burra, né? Tu é analfabeta. Tu não sabe ler, né? Porque a pessoa me meter aqui de Ai, não encontrou informação online. É preguiçosa, né? Qualquer coisa tem no Google, mulher. E tu vem com essa. Ah, não, mulher. Tu não vem, não, mulher. Acho que ela tava focada olhando os vestidos Biracu. E daí ela não se tocou, né? No... Eu não sei mais o que eu tô falando. Cadê a feiosa? Menina, esse teu blazer é tão feio. E verde ainda, pra combinar com esse cabelo. Ai, mulher, eu fiz aqui, ó. Barbarizei. Barbarizei. Agora, o que a gente teria que fazer? A gente tem que ir lá na Baixa da Égua. No caso, lá naquele lugar... Ô, mulher. O empurrão de graça. A gente vai ter que ir lá no negócio de chá, né? A gente vai vir aqui no negócio de chá, que o pessoal de artes marciais fica lá barbarizando, né? Ali, ó. Ali. E daí, o que a gente vai fazer? Tem uma calcinha aqui, se não me engano. E daí, menina, a gente iria tirar uma foto da calcinha. Vamos tirar uma foto da calcinha e a gente salva. E aí, menina, o que é que a gente vai fazer? Oi, Shiromi. Faz um... Adoro a voz da Shiromi, é muito legal. Inclusive, a dublagem da Shiromi tá muito legal em 966, cara. Oi, meu marido. Eu soube que em Universal Alternativa você tá pegando tarinha amada, né? Ah, mas eu tô de Roruda. A gente não é uma esposa, não, né? O que a gente vai fazer? A gente vai brincar de ser ladra. Ladra! Você é uma ladra, Alice, no Facebook. Você é uma ladra, Alice, no Facebook. Vamos ver. Menina, eu acho que eu tô com um mod aqui, tipo, dá pra me ver. Ó, as professoras conseguem me ver daqui, ó. É uma bomba. Eu preciso... Gente, se vocês saberem qual é o mod, eu não sei se é o mod que adiciona essas coisas aqui na escola, fica bonitinha. Mas eu sei que eu já cansei desse mod. Oi, meu amor. Posso roubar sua chave? Deixa eu roubar a chave, mulher. Deixa eu roubar sua chave. Isso. Q. F. Q. R. F. 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 Atenção no pickpocket. Atenção no pickpocket! Tá, menina, a gente vai pegar o galão de gasolina, né? Vamos correr agora com o galão de gasolina lá pra baixo da égua. A gente vai encher o negócio de gasolina agora, menina. A gente vai encher aquela barraca de madeira, de barbarização de gasolina, menina. Menina, mas a Roruda tá cheirando a gasolina, né? Mulher! Que que é isso? Não pode mais andar com gasolina nesse colégio? Só porque eu sou uma mulher de cabelo moreno e excluída? Só porque... Nossa, gente, que mulheres japonesas desvalorizadas são as Rorudas, né? Nós, mulheres, meio Roruda. Graças a Deus, eu não fui bullyingado na escola, eu era que fazia bullying. Oi, gente, licença, viu? Oi, gente, tô só passando aqui com uma gasolina bem cis. E a gente iria pegar um balde, né? Porque no Ender Simulator não dá pra derramar a barbarização inteira, né? Não dá pra derramar um galão de gasolina no negócio todo. Então a gente pegaria um balde bem cis. Olha, menina! Ai, barulhosando aqui, barbarizando na fofoca, né? Amo ser amiga de vocês, me ignorando. Ridículas. Todo mundo me ignora, né, cara? Vou pegar um balde aqui bem gostoso. Oi, gente. Gente, mas eu só tô carregando um balde. Que preconceito todo é esse comigo, cara? Tipo, meu Deus, o que eu fiz pra esse povo? O que eu fiz? Não é a hora de limpeza? Meu amor, mas eu posso estar limpando alguma coisa? Pelo amor de Deus, que ódio. Nossa, gente, sério. Ai, as pessoas não vão ver a morte das bullies, é isso? Ih, vocês estão indo embora na hora errada, gente. Eu queria que vocês vissem um espetáculo aqui agora. Tá, vamos inchar aqui de gasolina, gasolina. Daí a gente iria colocar gasolina logo aqui na entrada mesmo. Bota mais gasolina aqui. Vamos entupir o negócio de gasolina, menina. Bota mais gasolina. Eu tô mijando gasolina, que delícia. Bora continuar mijando gasolina, menina. A gente vai jogar só gasolina. Nossa, mas isso aqui deve estar com cheiro de gasolina. Mas se bem que cheiro de gasolina é gostosinho, né, cara? Que raiva. Nossa, eu tô deixando pegada aqui. Nossa, porra que eu tô deixando pegada aqui, menina? A polícia vai descobrir. Ah, é pegada de gasolina. Eu não sabia disso. Isso é novo pra mim, hein? Isso é novo pra mim, cara. Nossa, que interessante. E eu não sabia também que dava pra usar gasolina infinita aqui no Endericum 8. Ó, coisas novas aqui, né, menina? Soca gasolina. Vai socando a gasolina, menina. Ok, eu acho que a gente já deu enchida. Mas vamos colocar um rastro aqui pra ficar mais seguro pra gente não morrer aqui. Nada, né? Vamos deixar o rastro aqui. Tudo bem que... Ai, gente, lógico que as no Endericum 8 eu não tenho, né? Porque a gasolina tá por debaixo da pedra, menina. Que delícia, né? Vamos colocar aqui pra pegar fogo aqui, né, menina? E aí, o que que nós, mulheres meio rourudas, temos que fazer? Vamos mandar uma mensagem pra elas falando que encontrei uma calcinha da Cocona. E que tem vários brinquedinhos da Cocona aqui. Que seria uma baita fofoca se elas viessem. Mandei a mensagem, bem garota, graças a Deus. E aí, o que a gente tem que fazer é esperar as mamas virem pra cá, né? Vamos fazer isso na hora do lanche. Mano, uma coisa que eu esqueci é que a gente tem que comprar aquelas bombinhas pra ligar o fogo, né, menina? Porque a vela, ela não vai cair diretamente. Então a gente precisa socar... Nossa, será que elas já tão vindo pra cá, menina? Ó, a Beiracu já tá vindo pra cá, meu Deus do céu. Ô, meu Deus do céu. Tá, vamos colocar aqui um escuta. Será que a Infotinho já vai conseguir me dar um negócio? Cadê? Drops. Stink Bombs. É 25? Menina, eu vou ter que tirar a foto de periquito. Meu Deus, as Beiracu já tão vindo. Cara, elas já tão indo pra lá. Nossa, a Han tá indo pra lá já também, meu Deus do céu. Cara, vamos aproveitar então já que elas tão indo, né? A gente já vai tirar da própria calcinha delas aqui, ó. Pera aí. Olha, ganhei 10 pontos. Vamos pegar aqui da amiga da Musumi mesmo, ela vai morrer daqui a pouco. Então, whatever. Ó aí, ó. Conseguimos pegar a dela também. Agora vamos aqui comprar, né? Drops. Stink Bombs. Nossa, deu certinho. Ó, a Infotinho já jogou daqui, né, menina? Amo. Nossa mulher japonesa. Vamos pegar aqui agora. Eita, menina. É verdade, gente. Ele deve mudar isso aqui, né? O sistema desse daqui. Ó, elas já tão indo lá verificar a fofoca, né, menina? Eita, como gostam de uma fofoca. Graças a Deus elas não gostam de uma fofoca, né, menina? Amo. Amo. Vai, falta estar todas aqui já. Todas elas tão aqui. Amo. Tudo que a gente precisa fazer. Meu Deus, como é que... Como é que... Ah, é aqui assim, ó. A gente joga. Vamos andar aqui. Eita, menina. Eita. Eita, peraí. Por que começou uma bomba de fumaça aqui do nada? Eita, menina. Que delícia. Meu irmão gritando pra estragar tudo, né, menina? Eita, que delícia, menina. Caramba. Nossa, isso aqui ficou muito legal. Menina, mas eu... Eita, menina. Mas isso aqui dava um mod legal real, hein? Mas, enfim, menina. Todas elas morreram. Nossa, gente. Amo ser uma Yandere. É isso, né, minha gente? Em breve estarei criando um mod com vocês em live. Gostou do vídeo? Comentário, like e se inscreve aqui.